Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CND do município de Lages, o link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal. E a partir de agora é muito simples, é só você vir em Cidadão Web Nova Versão, clica, você será direcionado para uma página pessoal, aqui você faz o que se pede, Aqui pessoal, você vem selecionando seu estado e sua entidade para começar, vão ter várias opções mais abaixo, mas você tem que selecionar essa daqui, SC Santa Catarina. Aqui em entidade vão ter mais opções ainda, como vocês podem ver, mas você tem que correr atrás dessa daqui pessoal, Prefeitura Municipal de Lages. Feito isso, agora é simples, é só você clicar em acessar, você será direcionado para essa outra página, emitir, Cidadão Negativa de Contribuente, Aqui do lado direito, CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando, eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona, E pronto, clica em continuar, você será direcionado para a sua última página, no qual é só você clicar nessa impressora pequenininha aqui do lado direito, E o seu documento será impresso, ok? Pronto pessoal, documento impresso, esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Lages, muito obrigado pela sua atenção. Pronto pessoal, documento impresso, esse daqui foi o site para a emissão da CNPJ, muito obrigado pela sua atenção. Pronto pessoal, documento impresso, esse daqui foi o site para a emissão da CNPJ, muito obrigado pela sua atenção.